Dispositivo de retenção VIS Grupo Zero Mais de 0 a 13 kg Todo dispositivo de retenção deverá ser instalado com cinto de segurança de 3 pontos. Instalação utilizando a base. Coloque a base sobre o banco do carro de forma que o botão de destravamento vermelho fique voltado para o banco da frente do carro. Passe o cinto de segurança por cima da base e prenda-o no alojamento. Depois, passe o cinto pelas passantes laterais da base. Em seguida, encaixe o dispositivo sobre a base até ouvir o clique. Depois, passe o cinto diagonal por trás do dispositivo e pelo passante de trás. Rebata a capota e projete a alça do dispositivo para frente até ouvir o clique. Retire o clipe de travamento que vem preso junto ao cinto do dispositivo e prenda-o na junção dos cintos. Para retirar o dispositivo, desprenda o cinto do passante de trás. Puxe a tecla de travamento para trás e levante o dispositivo. Instalação sem utilização da base. Posicione o dispositivo de frente para o encosto do banco do carro. Passe o cinto por cima do dispositivo e prenda a fivela no alojamento. Depois, passe o cinto pelos passantes laterais da cadeira. Passe o cinto diagonal por trás do dispositivo e pelo passante de trás. Rebata a capota e prenda o clipe de travamento na junção dos cintos. Projete a alça do dispositivo para frente até ouvir o clique. Acomodação do bebê na vis. Encaixe as duas fivelas e trave-as no alojamento e certifique-se da posição dos protetores de pescoço. Para ajustar o cinto, pressione a tecla e puxe-o suavemente. Lembre-se que este dispositivo tem duas regulagens de altura do cinto. Remoção do tecido da vis para a higienização. Projete a alça do dispositivo para trás. Tire a capota. Remova, desencaixando a haste plástica no local indicado de ambos os lados. Tire a haste do tecido da capota. Solte as fivelas do alojamento e tire só os protetores de pescoço. Depois, retire o redutor de cabeça. Pegue a fivela sob o dispositivo e posicione a mesma de forma que ela passe pela passagem. Puxe-a para cima e retire-o entre pernas. Desprenda o tecido com o elástico na parte de baixo e depois através dos pinos plásticos que são encaixados nas bordas do dispositivo. Solte o cinto de segurança para desprender a parte superior do tecido e retire-o completamente do dispositivo. Legenda Adriana Zanotto